Fala pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre os números de uma empresa que impressiona. Primeiro pelo número de pessoas que vem tornando-se milionárias através do modelo de negócios. E um outro ponto que chama bastante atenção, o fato de a grande maioria dos seus consultores, cerca de 90%, nunca terem feito marketing multinível. E também podemos destacar a grande maioria de seus top líderes, que nunca tiveram grandes resultados em operações anteriores. Eram consultores de base, em grande maioria. E para ilustrar, veja essa história do consultor top 1 de Minas Gerais. E já se inscreve aí em nosso canal e vamos ao vídeo! Caio Silva, de 31 anos, é o top 1 da DD em Minas Gerais. Ele que veio do mercado tradicional, já trabalhou em supermercado durante 6 anos, onde ganhava salário mínimo. E também já foi pintor. Com formação apenas no ensino médio, ele já tentou empreender e não deu muito certo. Ficou sem recursos financeiros e entrou em desespero, pois sua família precisava de sua ajuda. Sua primeira experiência com o mercado de criptoativos foi em 2017, onde o mesmo fazia alguns trabalhos provisórios para sobreviver. E o pouco que sobrava, ele tentava investir em pequenas frações de Bitcoin. Justamente nesse período, o Bitcoin teve a sua maior alta, o que chamou muito a sua atenção para esse mercado. Caio, então, decidiu adquirir todo o conhecimento possível sobre o mercado de criptomoedas. Algum tempo passou e ele já havia tentado o multinível, porém nunca havia se qualificado em uma graduação. Mas no dia 1º de Abril, também conhecido como o Dia da Mentira, Caio estava diante da oportunidade mais verdadeira que apareceu diante de sua vida. Naquele dia, ele estava sendo apresentado a DD Corporation por Elvis Venck, que também, inclusive, acabou de atingir a graduação de Grand Presidente na empresa. Mas como na vida nada é fácil, para Caio também as dificuldades foram muitas, pois ele não tinha nenhum prestígio como empreendedor. Pelo contrário, o que ele havia tentado até então, não funcionou. E em sua pequena cidade de apenas 100 mil habitantes, o único apoio que ele tinha era da sua esposa. Foram longos oito meses, até atingir o tão sonhado nível de Diamond. E essa graduação tão especial, veio no último dia para a qualificação do Cruzeiro da empresa. Mas no multinível, as coisas acontecem realmente de forma acelerada, quando estamos alinhados a uma forte liderança e uma empresa com boa gestão. Caio chegou a Blue Diamonds, apenas 20 dias após ter batido seu Diamonds. Trabalhou por mais 90 dias e chegou a Red Diamonds. E por fim, no dia 6 de novembro, atingiu o magnífico nível de Black Diamonds. Fruto de muito trabalho, determinação e disciplina. Hoje, os valores já faturados pela empresa somam a incrível quantia de mais de 1 milhão de dólares. E o mais incrível, que ele não cresceu sozinho nesse negócio. Ajudou milhares de pessoas a empreenderem e também crescerem e terem resultados. E muitos destes também se tornaram milionários através da sua decisão. E mais de 90% do seu time nunca fizeram multinível antes e estão tendo grandes resultados. Mais uma história incrível que esse mercado mudou. Mais uma vida que inspira milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, Caio. Que seja só o começo em sua vida. E que você possa impactar mais e mais gente com a sua grande história de superação. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News.